Oi, gente! Tudo bem? Vídeo de hoje, mostrar pra vocês os dentinhos deles. Só vamos acalmar aqui o coração, que é um pouco difícil ficar com os dois juntos. Se você não sabe, um cachorro, ele troca os dentes quando ele é filhote. A partir dos 3, 4 meses, até os 7 meses, eles podem... Deixa eu te brinco aqui. E... Ai, meu cabelo! Os dentes de leite vão cair e vão nascer os dentes permanentes. E aí, o que aconteceu? O Fred, eu vi muitos dentes dele cair. Tanto que eu já gravei um outro vídeo e vou mostrar como é que tava, porque agora já caiu. Em dois dias que se passaram que eu gravei, caiu o dente dele. Olha só. Essa aqui é a primeira presinha que tá meio mole. Ó, dá pra ver mexendo? E aqui dentro, abre a boca, Fred. Ai, vai ser meio difícil fazer isso. Pera, vamos mostrar outra, então. Aqui é a outra presinha que eu falei que tá pra fora. Aqui é a de cima. A de cima não tá mole. Esse é o problema. Essa de cima não tá mole. Vamos ver se eu consigo pôr a mão na boca dele. Abre a boca, Neno. Abre a boca, abre. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, tá vendo que tá aí uma nascendo? A outra já caiu e já nasceu. Agora aqui embaixo, perto das presinhas. Acho que ele fica agoniado. Nessas aqui de baixo, ó. Ai, meu Deus. Que difícil. Aí, Pedro. Mostra a língua. Mostra, mostra. Aperta da língua. Que aí ele põe a língua na frente. Deu pra ver? Que já tá nascendo aqui e não caiu. Eu não consigo achar o buraco do dente dele que caiu. Porque caiu um desses grandões aqui da lateral. Mostra aqui a lateral. Desses aqui, assim, da lateral. Tá vendo? Caiu um, mas eu não sei de onde é. E eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, dos dentinhos do Fred. Caíram e já tinha um outro nascendo em cima. Otávio, senta. Do Otávio, eu não sei dizer ao certo. Porque quem fica com ele é o Bruno. Mas eu não cheguei a ver os dentes dele já com outro nascendo. Tipo, caiu e depois já nasceu. Do Fred, não. Que eu vou mostrar pra vocês. Ele ainda tem um que... Nossa Senhora! Ele ainda tem um que não caiu, mas o dente já tá saindo. E aí, é importante observar. Porque até os sete meses é normal de perder o dente. Se por acaso chegar nos sete meses... E esse dentinho que eu tô falando... Não cair, Otávio! Senta! Senta! Mostra que você é obediente. Senta! Senta. Senta, Otávio. Descansa. Vai. Senta. Não vai pular. Senta. Se ele não cair... Aí já é um caso de começar a ficar mais esperto e procurar o veterinário pra ver. Porque o certo é cair e nascer. Não pula. Não pula. Não. Mas aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá os dentinhos do... Estreja agora. Vem, Gorto. Vem. Se caí. Vamos lá. Bocão. Aqui. Ai, caiu, ó. Já dá pra ver. Abre a boca. Otávio, deixa ele. Aqui, ó. Tá vermelhinho. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Vamos segurá-lo. Tá vermelhinho. E já tem esse aqui que já tava no lugar. Cadê o outro, Pedro? Otávio, deixa ele um pouquinho. Só um pouquinho. Otávio. Otávio. Deixa eu ver o outro, deixa. Ai, meu Deus. Espera. Gente, como é difícil. Não sei como as pessoas falam que tem que ter dois cachorros pra não fazer companhia pro outro. Esses daqui quase se matam. Vamos ver aqui embaixo. Para. Bonitinho. Olha só. Agora ele já está. Sem esse daqui que caiu. Mas tava junto com esse gigantesco que já nasceu. Aqui embaixo. Esse aqui, essa presinha, também tava junto e já caiu. Essa aqui já tinha caído. E o Otávio conseguiu. Ai, Otávio. Não, espera, espera, baby. Tá em você. Aqui também, ó. A presinha caiu. E ele não quer mais mostrar, gente. Mas olha que bonitinho. Otávio. Que bonitinho os dentinhos do baby. Olha. Olha, é muito bonitinho, gente. É muito bonitinho, meu mocego. Parece um mocego assim, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Agora eu vou tentar pegar o Otávio pra mostrar. Só que eu vou ter que prender o Fred e ele vai latir. Vamos levantar aqui. E... Só um minuto, baby. Vem, gordo. Você. Ai, meu Deus. Pode tirar mais controle aqui, por favor? Amor, se ele quebrou, você já sabe. Seu cachorro é muito estabanado. Vamos ver o dente dele. Ai, que bocona! Olha só, gente. O dele tá com essa questão de dentição dupla, eu acho. Abre a boca. Otávio, por favor. Vai, abre a boca. Aqui acho que caiu recente. Olha como tá bem vermelho. Esse aqui, deixa eu ver. Tá molinho, ó. Dá pra ver? E já tem esse panelão aqui. Fred, para. Aqui esse lado já caiu. Os dele também. Nossa, olha esse. Deve ter caído agora. Olha como tá vermelho. Agora, tipo, esses dias. Não agora hoje. E ele também tem um dentinho. Sorrisinho bonito, né? Sorrisinho bonito. Pera. Pera, Tavi. Pera, Pedro. Olha esse sorrisinho. Olha, gente. Oi, 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 oi. Além de mostrar pra vocês e falar que é normal o cachorro perder os dentes, porque crescem os dentes definitivos. O que aconteceu de sintomas? O Fred, eu vou falar dele porque eu tô com a entologia, né? O Fred, ele sentiu sim um pouquinho de dor, porque ele não queria comer direito. Ele ficou com, nossa, um mau hálito bem pesado. E ele tá me olhando, deixa eu mostrar. Mostra. Esse é o Fred. E o Otávio resolveu parar. Então, aí o Fred teve um pouquinho de febre também, porque o narizinho dele tava meio quente. Sentiu-se incômodo pra comer. De vez em quando, algumas efeitas ele não queria. E o cocô tava bem mole. Acho que essa parte é a parte que fica mais igual o de criança, né? E tirando isso, ele ficou bem, né? E eu vou mostrar pra vocês agora... Eu vou mostrar pra vocês agora os dentinhos do Fred. E tem mais dois que eu não peguei ainda. Ele é tão pequeno que não quer nem sair daqui. Saiu. Olha só, pera. Esse aqui foi o primeiro que caiu, que a gente conseguiu pegar. Que, na verdade, já tinha caído o outro. Que é um dentinho normal esse. Aí tem esse aqui, que era uma presinha. E eu já achava ela grande. Mas caiu essa daqui. Tem mais um que tá lá no quarto, depois eu pego. Olha o tamanho disso, gente. Muito grande. Aí tem esses dois aqui, que são os panelões que a gente fala. Que acho que é um de cada lado, eu não sei. Mas é muito pequenininho, ó. Dá pra ver, né? Bonitinho aí os dentinhos. Por que que eu estou guardando? Por que que eu estou guardando? Não sei. Eu achei bonitinho os dentinhos dele. E tô guardando aqui na caixinha de tic-tac. Que cabe e sobra muito espaço. Acho que dá pra guardar o dente, sei lá, de uns 30 cachorros aqui. Mas, ó, é bem pequenininho. E é isso. Vou dar um tchau por aqui. Que eu não vou pegar eles pra fechar o vídeo bonitinho. Porque senão eles vão começar a se morder. E aí vai ser difícil. Espero que você goste. Dá o seu joinha, por favor. Que é muito sofrido gravar vídeo com esses dois cachorros. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E... Fui!